Olá pessoal, você que tá acompanhando o Repórter Fala Sério, a gente tá com Bira. Bira já, todo mundo conhece. Ô Bira, como é que tá você? Tô bem, tô bem, tô de boa, tô agradecido, tô em paz, tô tranquilo. Ô Bira, só pra gente começar aqui, a gente falar a respeito da casa de apoio, o que você achou dessa casa de apoio aqui? Acho legal, acho legal, porque é um negócio bom, que a gente vem e tal. Pelo menos eu sou muito bem atendido aqui, não tenho nenhuma queixa com relação a isso. Rolam a sopa, às vezes, muito legal. Eu gosto muito da sopa daqui, Bira. Eu gosto muito da sopa daqui, tem um atendimento muito bom, nada, eu não acho legal, é uma ideia boa, né, pra quem, por exemplo, eu vim de casa nove e meia, então tô aqui de boa e tal, tranquilo, entendeu? Tá bom, aí você tá indo pra Saldor fazer um tratamento, como é que tá o seu tratamento, Bira? O pessoal que tá acompanhando, quer saber. Eu tô fazendo uma... eu vou fazer agora uma sintiografia, né? Sim. E aí, juntando com outros exames que eu venho fazendo, a gente vai tomar uma outra posição com relação à questão medicamentosa, né, com relação a, vamos dizer assim, algumas terapias que eu possa vir fazer, entendeu? Aí você tá indo quantas vezes, assim, por mês? Eu vou, eu vou de três em três meses. Sim. Esse mês é que eu vou agora, e vou dia 30, exatamente por causa do exame. Vou fazer um exame agora, e dia 30 é o dia certo da, vamos dizer assim, da consulta lá no Aristide. É, qual é o tratamento mesmo que você tá fazendo, né, expeditivo? Eu tô fazendo, eu tô fazendo, eu tô fazendo, eu vou fazer um exame de sintiografia. Sim. Né? Então, com os outros exames que eu fiz aqui, a resumância e tal, não sei o que, a gente vai estudar junto com o Dr. João Paulo. E aí a gente vai estudar isso, e vamos ver que caminho a gente vai seguir. Você, você também, você continua dando aula, Bíblia? Eu dou aula de teatro no Colégio Modelo. Sim. Eu dou aula lá. Terças e quintas, à tarde. Aonde? No Colégio Modelo. Colégio Modelo. Eu dou aula lá. Caramba, você tem, de que, aula de? Eu dou aula de teatro. Eu dou aula de teatro. Que bom. Eu dou aula também de história, mas eu tô dedicado agora exclusivamente ao teatro. Ah, e o rádio, Bíblia? Não, o rádio, eu preferi ficar fora. Ah, mesmo. Eu preferi ficar fora. Já fiz um bocalitô, já fiz, não sei. Pode ser que uma hora aí, pode, apenas por questão de deleite, eu venha fazer alguma coisa em rádio, mas eu não tenho... Você ficou quanto tempo no Jacobinho FM? Quase 30 anos. Caramba, velho. Rapaz. E a sua voz continua a ver, velho. Não muda não, velho. Não, não muda não. Qualquer hora, você não perdeu, né? Não perde a prática, né? Não, não é como andar de bicicleta. É verdade. Ah, então tá bom, Caramba. Tudo de bom pra tu, viu? Boa sorte aí. Obrigado pela humanidade. E é isso aí. Eu tô agradecido, estou feliz, entendeu? Eu estou agradecido, tô feliz, estou tranquilo, estou em paz comigo mesmo. A principal coisa é você estar em paz com você mesmo. Haja o que houver, você tem que estar em paz com você pra poder você ver o que é que você vai fazer da sua vida. Pois é. É o meu caso. Pois é muito bom, cara. E você tem um controle da situação. Sim, tem um controle da situação. É. Manter a paz. Manter a paz interior. Interior. Sua paz interior. Porque se você não tiver paz interior, você não chega a lugar nenhum. Até mesmo que aqui você tenha ajuda, tenha apoio, diário, bem-de-servo. Mas se você não tiver paz interior por você mesmo, criado por você mesmo, você não chega a lugar nenhum. Mas isso é muito bom. Tem gente que tá ouvindo nesse momento e ela não tem paz dentro dela. Sim, sim, sim. Ah. Tem muita coisa que as pessoas ainda não entenderam. E a paz seria a primeira coisa. A paz interior. O seu caminho. Você fazer o seu caminho. Certo? Valeu. Valeu, viu? Olha aí, pai. Um bom pra você. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Você tá em forma, viu? Olha pra aí. Eu fiz um tratamento. Olha aí. Eu fiz um tratamento na cadeia de reforço. Sim. E emagreceu mais, não foi, viu? Sim, eu fiz um tratamento. Caraca, mano. Eu fiz um tratamento lá na cadeia de reforço. Aham. Entendeu? Valeu, então. Tudo de bom pra você. Vamos nessa. Valeu, viu? Boa sorte. Obrigado, viu? Retornem nos estúdios.